A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 27 a 38 Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos A vós que me escutais eu digo amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma bofetada numa face oferece também a outra Se alguém te tomar o manto leva-o também com a túnica Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu não peças que eu devolva O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores se emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Daivo será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medides os outros Vós também sereis medidos Há páginas no Evangelho Que nós podíamos fazer uma espécie de um decalque Separar e dizer Ali está a prática de vida própria do discípulo de Jesus O texto que acabamos de ouvir tem essa característica O relacionamento com as pessoas A bondade, a misericórdia, a perfeição Da imitação do Pai do Céu A regra de ouro, fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem A promessa daquela medida transbordante Que vem da misericórdia de Deus ao nosso encontro Todas essas realidades estão presentes nesse único texto Que nos mostra exatamente a perfeição da vida cristã Alguém pode dizer Ah, mas eu estou longe desta realidade Aproxime-se um pouco mais no dia de hoje Experimente a força dessa palavra Escolha uma frase daquela que nós agora apresentamos De todas essas frases Escolha uma Coloque em prática em sua vida Talvez você precise apenas dessa que eu escolho aqui de propósito Perdoai e sereis perdoados Experiência da misericórdia Da bondade que vai além de todos os limites Para restaurar a vida A convivência com as outras pessoas É palavra de vida eterna Lembrando que vai além de todos os limites Fui em paz Obrigado.